Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, no último episódio eu terminei e estava naquele cômodo ali que é da área do castelo, no caso a sala do rei, e o que acontece? Ficou tudo escuro lá e a família real desapareceu, acho que eu tenho que falar com o negocinho lá de sinal primeiro antes de vir falar com ele. O cristal está estranho, agora sim, tipo eu chego em uma sala e está preto e branco. Ok, aí tem que esperar e falar tudo o que ele quer falar até ele liberar passagem por aqui e eu começo a entrar em um dos maiores corredores do jogo, se não o maior. Essa escada gigantesca. Aí depois anda, 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 anda. Cara, você ficou um bom tempo aqui andando. Eu vou nem acelerar, só para mostrar a quantidade de tempo. Olha lá. Finalmente. Aí eu vou e falo com ele. Aí pergunta se eu posso salvar as coisas e tudo mais. E é isso aí, vamos entrar no domínio do caos. Mas eu não, dessa vez eu não repeti nenhuma fase, nenhuma vez, só estou indo dando cara a tapa, mas né, com equipamento eu, equipamento não né, com comida eu comprei 25 bolos. Mas, o problema desse bolos não é muito bem em relação a quantidade de bolos que você tem, mas o quão bem você consegue utilizá-los. Porque as vezes ele, em alguns segundinhos, já acaba contigo, acabou. Mas também tem muito a ver com a sua movimentação. Vamos lá, vamos pular a sua conversa toda e vamos de volta, vamos logo para o que interessa, que é a luta contra o boss. Ah lá, ele chega. Ah lá, já comecei ele ferrando. Nossa, eu comecei muito mal. Tá, agora eu estou localizado em relação ao que pode acontecer. Certos monstros, ser bem sincero, você não precisa focar muito em bater não. Por exemplo, esse slime, esse slime, quase consegui fugir. Esse slime eu sei que, ele mesmo vai acabar matando conforme eu fosse movimentando. Desculpa, já vai ficar um pouco mais difícil. Se ele me congelar eu estou na merda. Desculpa, já vai ficar um pouco mais difícil. Tá, agora eu peguei o o o o o time da movimentação. Merda. O pessoal bota. Aí, o robinzinho indico. Só serviu de escudo para ele. É, né? Desgraçado. Ai! Acho que vai soltar uma energia. Ai! Ah, sobe! Que isso? Me congelou! Eu nem sabia que ele era capaz de fazer isso Ai, que caceta! Não pega, não pega! Merda! Andei errado! Porra! Tá, agora sim, finalizei a minha cota de morte pra esse boss Tudo depende de mim Para de falar, ô doideira Vai, solta o gosma Agora Summonar um bicho Fazer ele correr Porra! Vai, solta o gosma Vai, solta o gosma O importante é que eu não morri, vai até rolar de algumas vezes eu, sei lá, desviar muito mal, levar dano, ficar com darkness, etc, o importante é eu conseguir não morrer. Porra, eu estou preocupado em mirar e atirar nele, vou lá e me ferro pra caramba, morri. Ah! Suai, 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 suai! Hum, já fiquei sem SP, hein? Ah, venci! Uh! Sabia que a sétima vez era a ver da sorte! Ah, então é isso, completado! Esse é o sexto personagem que eu zero, faltam só mais dois, que vocês vão estar vendo nos próximos dias, mas pra mim é um pouco mais diferente a noção de tempo, já que eu estou, pego um personagem, tiro, sei lá, dois dias pra descer o dedo, zerar com ele, cada um, né? Tipo, sempre cada um ir trocando, mas na hora da postagem eu vou estar postando alternando, ao menos eu acho que vou fazer isso até agora, né, mas no futuro é um mistério. Então, mas é isso, faltam poucos personagens pra terminar de zerar, agora essa parte final eu vou dar uma aceleradazinha, né, pra final do jogo. Ah lá, agora eu tô no, na salinha do castelo, todo mundo feliz, que eu consegui fazer tudo, tá todo mundo seguro, todo mundo feliz, alegre, tranquilo, só que tem de ser elétrico. Agora, pra finalizar, né, ó, todo mundo aqui, tranquilo, na fotinha, e eu vou tirar foto com a galera, isso aí, ele vai apontar pra três, e eu vou estar aqui, mamando o rei. Hahaha, saiu na foto, mamando o rei. E é assim que você consegue muito dinheiro, mamia monarquia, ou guilhotinius, que assim é o caminho da sociedade. E obrigado por assistir esse vídeo, assistir essa série em si, espero que você esteja também acompanhando os outros personagens, e tchau.